É muito grande Belo, tá ali no rabo dele, Belo Belo, ele costurou, dizem também, ó Olha, Belo Dizem que ele salta daí até aqui numa brincadeira, não é? Ele dá um salto de lá pra cá Tá bom? Ó, Belo O que você vai fazer agora? Dá o meu jeito, hein É, bora É isso, rapaz Desliga o conto Eu me aproximo Eu já... Belo, melhor desistir Muita coisa Muita coisa Eu me aproximo.